Música Consumir salsicha faz bem a saúde? Será que trocar o consumo da carne pela salsicha é uma boa alternativa? Essas foram algumas perguntas de um telespectador do Rio Grande Rural E se tem dúvida, a Emater Responde E o Emater Responde de hoje está aqui na Emater em Porto Alegre Para responder a dúvida técnica do nosso telespectador Que nos escreve aqui do bairro Vila Nova, em Porto Alegre mesmo O senhor Raul de Oliveira Almeida E ele pergunta qual o valor alimentício da salsicha E até onde é aceitável substituir a carne pela salsicha E quem vai responder a dúvida técnica do Raul É a nutricionista da Emater, Leila Gizoni, que está aqui comigo Leila, e aí? A salsicha, qual é o valor nutricional dela? E até que ponto você recomenda, Leila, essa substituição da carne pela salsicha? Bom, a salsicha é um alimento processado A gente sabe que o alimento processado, ultraprocessado, aquele que é mais industrializado Ele deve ser consumido com moderação Então, a salsicha, por exemplo, ela tem uma quantidade de gordura maior A quantidade de proteína é baixa Por quê? O que a gente busca em alimentos processados animais? É a proteína Então, nesse caso, seria mais interessante para a saúde Buscar uma fonte de proteína como a carne in natura, por exemplo A carne, claro que cozida, mas ela é muito mais nutritiva do que um alimento processado Carne de frango, carne de porco, carne suína Qualquer uma dessas carnes são ricas em proteína Muito mais do que a salsicha, que é um alimento embutido Então, claro que não se diz nunca deve consumir Mas maneirar nesse consumo Até porque a grande quantidade de gordura também Ela pode ocasionar doenças, como por exemplo a obesidade Claro que isso vai depender da quantidade recomendada para cada indivíduo Da digestão que esse indivíduo tem Importante também ressaltar de onde vem essa carne que eu vou consumir Conhecer a produção dessa carne Para ter uma carne de boa qualidade Outras opções também, como fonte de proteína Podem ser os derivados vegetais, como os grãos Feijão, a lentilha, o grão de bico Também são fontes de proteína Se é essa a ideia de buscar quando se fala em consumir salsicha Então, sempre procurar o consumo dos alimentos mais próximos do in natura Quando eu digo in natura, é mais próximo de como ele é colhido Como ele é produzido E não tanto os alimentos processados ou ultraprocessados Que são os industrializados Então, esses grãos, leila, a lentilha, o grão de bico E até mesmo o feijão Eles são os substitutos que tu indicas Aí para o Raul Que quer, de repente, não comer tanta carne Quer diminuir um pouco o consumo de carne Isso, aí não é um substituto da carne, esses vegetais Mas é o mais próximo quando a gente busca a questão de proteína Então, a gente busca fontes Fontes que são mais próximas nas quantidades de nutrientes Que contém, por exemplo, na carne Então, não que sejam substitutos diretos Mas são opções para ativar a alimentação Que não só o consumo de carne Às vezes, assim, na alimentação, a gente tem que também levar em consideração O acesso desse alimento O custo desse alimento Que são alimentos mais caros A carne, os processados animal Então, a gente busca também outras fontes Como esse vegetal Os lácteos também é uma fonte importante Para o consumo No caso de variar em substituição A questão da carne A carne A carne A carne Legenda Adriana Zanotto